Música Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Gente, estamos aqui porque estamos indo viajar. Mãe, vem aqui. Você não sabe viajar. Vem aqui, deixa eu conversar com você rapidinho. É bem rápido, tá bom? É, mãe. Agora você vai falar que lugar que a gente, nossa família, estamos indo. Pai, pode se empuxar. Não vou. Pode falar. Eu prometo que eu não falo pra ninguém. Pode? Pode falar. Não vou falar. Você vai ver o quê? Por quê? Você não vai falar. Eu tenho surpresa pra você. Tá, mas mãe, você sabe que eu sou curiosa. Eu sei. E eu quero que você conta pra mim. Entende? Não vou contar. Não vou contar. Eu tô querendo muito contar pra você. Olha. Por que você não fala? Por que? É surpresa. É só falar o lugar. Tipo assim, gente. A minha mãe, ela não quer falar pra mim. Fica quietinha. Porque você não tá falando. Minha mãe, gente. A minha mãe não quer falar o lugar que a gente tem que ir. E eu só quero saber. Não. Você acha que eu vou gostar? Você vai amar. Por que eu vou amar? Ai, meu Deus. Eu nem vou falar mais nada. Vai. Ai, meu Deus. Você ouviu? O que foi? E aí? Descobriu pra gente, vai? Ela não quis falar pra mim. Ela falou o que eu ia falar. Ela vai falar e ponto final. E eu perguntei pra ela se eu vou gostar do lugar. E ela falou que sim. Então, é uma coisa boa. Então, a gente já come pós. Podemos começar a analisar o lugar que você gosta. Assim, mas o que eu gosto? Eu gosto de tudo. Eu gosto. Eu gosto de tudo. Você gosta? É. Mas... Estou com o que eu conversei com o seu... Vamos, pessoal. Rapidinho. Você não vai chegar atrasado lá, Pedrinho. Vamos, vamos, vamos. Que horas que a gente tem que chegar lá? Antes da tarde, Tita. Rapidão. Vai. Bom, esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Então, se agora é 5 horas... Vamos, Felipe. É mais ou menos 1 hora. 1 hora? É. Ai, meu Deus. Vai, vamos que o pai tá prestando a gente. Mano, eu quero muito saber o lugar... Tá, vai apagando aí, Aluís. Mano, eu quero muito saber o lugar que a gente vai. Ouviu? Vamos, vamos, vamos. Tá, vamos. Vamos, vamos. Ai, que chata. Ai, eu tenho que pegar minhas coisas que estão aqui. Pega, pega. Ai, meu Deus. Ai. Pega porque a viagem é longa. Hum, suspeito. Todos preparados? Fiquem, gente, estamos aqui no carro já. Então, partiu para a viagem misteriosa que eu e o Pedro, a gente não sabe de nada. Você sabe? Será que eu sei? Ai, meu Deus do céu. Não, por que não quer falar não para mim? Eu te dou um dinheirinho assim, sabe? Dinheirinho? Não, não gosto. Ai, mãe. Você tá pagando esse menino também? Não, ele é fiel a mim aí. Eu não preciso pagar. Ah, não tô pagando isso. Nem todo mundo é, né? Nem todo mundo é, né? Ligarista. Eu tenho uma ideia. Que ideia? Mas vamos ver qual foi a viagem. Não sei, você vai ficar falando. Vai voltar. Não, a gente não tá falando aqui da minha namorada, entendeu? É, a gente tá falando. Eu tô falando sobre o Vinicinho pra ele, sabe? É. A gente tá tentando olhar ali, mas a gente não tá entendendo nada. Ele é piadinho, eu não tô entendendo nada. O Pedro já mostrou. Ele não tem a... Não tá escrito ali. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, não dá pra ver. Então, ó, a gente não sabe real. É sério, a gente não sabe real. Vocês querem falar pra mim? Não, 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 não. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas... Eu vou fechar aqui pra vocês, já. Mas não aparece. Eu sei, mas é que não vai aparecer. Mas tá bom, gente. Muito animada, mas bora. Galera, é o seguinte, acabamos de chegar aqui num posto pra abastecer tudo que eu comei. E aí eu vou no banheiro agora. Vou colocar um short porque eu tô de calça, gente. Eu tô morrendo de calor, tá muito calor, muito calor mesmo. Mas vou colocar meus shorts. Tô no banheiro agora e vou tomar uma água, sei lá, tudo porque acabou tudo. A minha roupinha de água. Bora pra sair aqui. Gente, eu dormi a viagem inteira. Então eu tô sabendo aonde que a gente tá indo. Eu e o Pedro, a gente combinou de ficar vendo as placas da estrada, tudo. Só que eu e o Pedro dormiu. Só que agora eu já dormi bastante. Então, quando o Pedro ou o meu irmão dormir, eu vou irritar eles, sei lá, fazendo a colar, sei lá, fazendo a colar, sei lá, fazendo a colar no nariz, sei lá, eu dou um jeito. Pego meu cabelo, faço assim. Agora eu vou zoar. Agora eu vou zoar eles. Mas eu preciso saber o lugar que eu tô indo. Agora eu tenho que focar nisso. Agora eu tenho que focar. Fica olhando as placas. E é isso. O Pedro. O Felipe tá dormindo. Beijo com ele. Acorda ele, vai. Eu vou fazer o cabelo assim. Vai, vai. Ah, meu Deus, cara. Será que ele vai ficar bravo? Óbvio. Eu ficaria. Bom dia, acorda! Acorda! Tem que acordar a noite toda. Calma, você tem que acordar. Vai, acorda. Vai. Óbvio, bateu. Para! Ele que tá enchendo meu saco. Ele que tá enchendo meu saco. Eu tô dormindo. Para, o pai. Alguém quer laxinho? Viu? Eu falei que você ia fazer isso. Ai, meu Deus do céu, viu? Usou? Sai. Ai, Fê. Ai, Fê. Ó, meu braço. Só meu braço. Só meu braço. Você é mais forte que eu. É, vai lá, Alice. Ai, meu Deus. Você vai chegar pela... Nossa, tá pronto? Não. Olha, o pau com mortadela. Ai, vai com a lojinha aí pra mim, vai. Nossa, Délix, ó. Vamos me dar aquele salgadinho ali, ó. Ó, pega a visão. Gostoso, hein, tio? Você me acordou pra isso, né? É, isso é derretido. Só deixar no sol que derrete. Tá rolando? Não, não. Esse pão era meu. Nossa, você pegou? Eu já acordei, mas... Esse pão era meu. Não. É meu. Você tá ferrado? Você tá ferrado? O pão aí é pra trás. Vocês que se viram ali, ó. Fazer outro. Faz um pra mim agora. Mãe, eu! Você tá dirigindo, bebê? Não tem. Eu preciso de alimento pra ficar forte e ficar acordada. Meu Deus do céu. O topo. A primeira é a mãe. A gente só me viu, filha. Dá um tapinha aqui, mãe. Dá um tapinha, dá um tapinha. Dá o seu presente. Nossa, agora... Ela abre. Me coloca na boca. Ai, meu Deus. Tem o meu pai com piloto. Com piloto. Com piloto aqui, não. Ai, meu nosso com piloto tá vivo. Quer dois reais e um presente misterioso. Quer dois reais e um presente misterioso. Dá, gente. Seguinte, eu e o Pedro, a gente tava olhando as placas. E eu acho que a gente... É, a gente sabe ler. A gente sabe ler. A Lili tem as flores. Ela viu um caminhão amarelo, azul e verde. Ela falou assim... Brasil! Olha o Brasil ali. Olha o Brasil ali. Parei, parei. Parei com brincadeira. Mas assim... Eu conheço... Essa vista. Essa vista aqui... Você já descobriu pra onde a gente está indo? Onde a gente está chegando? Então... Portugal. Eu acho... Portugal. Portugal. Ah, não. Eu mora no Chapulho. Eu acho que a intenção desse vídeo era descobrir, né? É, mas a gente dormiu a viagem toda, já falta... Tá, mas agora que eu acho que a gente consegue entender. Óbvio, falta meia hora. Meu pai, ele falou que tem uma coisa daquele lado ali. Você pode falar o que é? A praia. É a praia, vai ter chegado na praia. A gente tá na praia, só que eu acho... O que você acha que é? Que praia aqui é? Tem várias praias. É, tem várias praias, né? Eu sei que a gente estamos em... Pode ser, é praia. Praianópolis. Praianópolis? É. E eu nem sei o que falou. Não, praianópolis não, minha nossa. Santa Catarina. Santa Catarina? Ah, a gente tem uma história. Ah, Santa Catarina tem... É, eu lembro mais de Balneário. Balneário tem aquele lugar que a gente foi pra na Júlia. Pra Barra Velha. Barra Velha. Itapema. Itapema. Sarras. Sarras. É, tem esses lugares aqui. Ó, estamos chegando em Penha. Ó, o que é, mãe? Estamos chegando em Penha. Estamos chegando em Penha. Penha é onde tem o... Onde que o Júlio mora. Isso, e também hoje é o... O Parque Diversão. O Beto Carreiro. O Beto Carreiro. O Beto Carreiro, já li a falar que a minha é nossa. O Beto Carreiro. Gente, a gente tá aqui em Santa Catarina. Tem vários lugares que a gente pode estar indo. E como lugar é que você acha que tá na sua cabeça? Mil. Começa com... Posso falar? Não. Eu acho. É, dá a sua opinião, assim, eu acho. Começa com B e termina com C. E C? Eu acho que é... Onde fica o Beto Carreiro? Onde fica o Beto... Eita, Penha, mãe? Penha? Não, em Penha. Aqui, ó. Penha. Penha, em Carreiro, nessa saída. Penha, nessa entrada? É, se a gente entrar aqui, nós vamos pra lá. É? Então vamos ver, então. Eu acho que é uma Penha. A gente vai ir pro Penha. O Pedro acha. Ah, você não entrou? Não. Você não entrou? Não. Ah, então Penha não é. Penha não é. Então tem BC? Tem muita praia pra lá. Não, tem muita praia? Aham. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida. Eu tenho que aprender mais geografia, na verdade. Ah, meu Deus do céu. A gente vai ter que descer aqui? Aham. Ai, meu Deus do céu, viu? Não é? É. Então, a gente vai ter que descobrir. Eu acho que eu já tô... Vocês estão no santo da viagem? Tá. É que eu dormi bastante, né, mãe? Então tá uma delícia. Nós dormi bastante, né? Porque eu capotei também. Mano, a gente capotei muito. Mas é isso, gente. Mas só de saber que nós estamos indo pra uma praia, já, né? É a melhor coisa. É a melhor coisa. É a melhor coisa do mundo. Mas enfim, gente, é isso. Bora ver que lugar que a gente tá indo. Porque eu não sei. Não tenho certeza. Eu tô ansioso, a ansiedade tá batendo. Ai, meu Deus. Mas eu não tenho certeza onde a gente tá indo. Mas a gente vai ver tudo bonitinho agora. Porque minha mãe falou que a gente já tá chegando. Então, deixa eu ver. Gente, eu tô ansiedade. Acabamos de chegar. Mãe, já descobriu o lugar que a gente tá. Balneário Campo Rio. E ó, gostei muito. Muito, 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 muito. E hoje, já chegamos num dos melhores lugares. Bora, olha o que tá acontecendo. Mãe, você já andou? Fala como que tá sendo a experiência. Nossa, foi da hora. Mãe, eu vi, eu fiquei sofa. Nossa, faz muito tempo que eu não ando com ele. Não, eu acho que todo mundo faz muito tempo. Mas você nunca andou, né? Nunca. Hoje vai ser sua primeira vez. Vai ser sua vez agora. Mano, o Leon tá muito bom. Tá muito bom, ele tá treinando, tá treinando. E o Leon vai querer andar com todo mundo aqui. Só família, amigos. Ai, ai. Tô muito animada. Mãe, muito obrigada pelo presente que te recebi. Pai, eu te amo, pai. Muito obrigada também. Te amo também. Muito obrigada. Sabe, se você gostou do presente, antes de comer. Antes de comer. Antes de comer. Agora, esse cara tava comigo em todo momento. E outra, final de semana só começou, tá? Porque tem muita coisa que acontecer. Tem muita coisa que acontecer. E eu não vou falar agora. Eu vou deixar vocês no sustento assim, mas... Meu Deus. Que dia é esse? Quanto dia a gente vai ficar aqui, mãe? Mais ou menos. Quanto dia a gente vai ficar aqui, mãe? Quanto dia a gente vai ficar 4, 5 dias, mãe. 4, 5 dias, top demais. Enfim, gente. Esse é o meu presente de aniversário de 16 anos. Agora eu entendo a minha mãe. Agora eu entendo ela. Mano, eu tô muito feliz. Juro pra vocês. Eu tô muito feliz mesmo. E agora eu vou gravar pra vocês. É a minha hora de andar com o meu irmão lá no carro dele. Mas eu vou gravar umas tênis ali, ó. E agora vai ser outra pessoa que vai entrar no carro. Quem será que vai ser a próxima pessoa? Quem será que vai ser a próxima pessoa? Meu Deus do céu. Olá, meu Deus do céu! Tudo isso que vai ficar aqui. Tchau, tchau.